Ele produziu mais de 300 ilustrações de capas do que incluíram os mais importantes artistas do país. Bem-vindos ao canal Olhar Extraordinário. Um olhar jamais visto. Nascido no Paraná, ele faz Andreato especialmente reconhecido por ilustrar capas de discos de vinil DMPB nas décadas de 1970 e 1980. O traço poético com profundo sentido social definiu os trabalhos de Elifaz Andreato como um ícone de uma geração que protestava, por meio da arte, contra a ditadura, militar vigente. Criou extraordinárias capas com destaque para a ópera do Malandro, de Chico Buarque, A Rosa do Povo, de Martinho da Vila, Nervos de Aço e de Paulinha da Viola. Clementina de Jesus A Arca de Noé, obra de Vinícius de Moraes Caipira de Rolando Boldrin, Vive de Elis Regina entre outras Sua carreira teve estreia na coleção de álbuns intitulada como A História da Música Popular Brasileira que produziu na editora Abril. Como ele mesmo declara, abriu caminho para o trabalho de ilustrações para capas de ELPs. No grupo Abril, rendeu-lhe o aprendizado fundamental da profissão e o cargo de diretor de arte. Entre outras, passou pelas revistas Cláudia, Quatro Rodas, Manequim, Bom Apetite e Placar além de artista gráfico, ilustrador e diretor de arte. André Ato trabalhou, como escultor, cenógrafo, roteirista e diretor de shows de MPB e programas de TV, cenógrafo teatral, jornalista e editor. Produziu peças de grande qualidade artística, com projeção internacional com reconhecimento no mundo inteiro, dando ao artista inúmeros prêmios. Em 2012, produziu a obra Verdade ainda que tardia, por um pedido da Comissão da Verdade sobre as torturas ocorridas na ditadura militar e sobre o momento atual da política. Atualmente segue produzindo cartazes, gravuras e ilustrações, e é diretor editorial do Almanac Brasil de Cultura Popular. Minha arte se liga à história de minha vida, das vidas assemelhadas à minha, e serve para contar o que eu e pessoas semelhantes à minha entendemos seja o mundo, a justiça e a liberdade. Curta e compartilhe.